Olha, vamos falar agora da situação do bairro Mocinha Magalhães. A comunidade está em pânico. De acordo com a população, a onda de assaltos e furtos tem aterrorizado os moradores que vivem na região. Marilson Maia foi conversar com a população. Vamos ver. Rua da Melancia, bairro Mocinha Magalhães. Nós estamos bem próximo ao cruzamento com a rua Tucumã. Aqui os moradores estão vivendo um verdadeiro terror com a onda de furtos e roubos que acontecem no local. Principalmente nessa área comercial, onde os moradores frequentemente lidam com esse tipo de violência, com esse tipo de bandidagem. E o que é pior, segundo eles, estão tentando já resolver o problema junto às autoridades policiais, mas até o momento não obtiveram sucesso. São inúmeras as reclamações, as queixas por furto, por exemplo, mas até o momento ninguém veio fazer uma investigação, tentar descobrir quem está causando esse transtorno e esses prejuízos a estes comerciantes. E o que é pior, ninguém se manifestou para resolver também as questões dos assaltos. Aqui estão alguns dos comerciantes, inclusive a dona Leila Maria, que possui essa loja de confecções de roupas aqui. Segundo ela, em menos de dois meses foi furtada três vezes. Por três vezes ela foi furtada em menos de dois meses. Assim também a dona Antônia Cláudia, que há cerca de 15 dias foi vítima do mesmo tipo de crime. Elas procuraram a polícia e até o momento nada foi feito. Essa panificadora foi assaltada há cerca de quatro meses. Três homens armados entraram, fizeram reféns às famílias aqui, inclusive os proprietários, pediram o dinheiro e depois saíram tranquilamente. Os próprios proprietários, os próprios donos, é que correram atrás de resolver a situação. Felizmente conseguiram até pegar alguns dos criminosos, mas segundo eles, hoje estão soltos. Eu vou conversar aqui com eles, inclusive com a dona Leila Maria, que a dona Leila está revoltada, dona Leila, porque a sua loja já foi furtada por três vezes em menos de dois meses. A senhora tentou procurar a polícia? Tentei, tentei, não. Eu procurei várias vezes a polícia, já três vezes que eu presto queixo, que eu procuro eles. Não aparece ninguém aqui para fazer uma perícia para nada. Meu irmão foi roubado aqui na loja da frente, roubado na base de 30 mil reais. Nem isso eles vieram para fazer uma perícia. A gente juntou o material, mostrou tudo, não apareceu. A gente está chateado, revoltado, porque a polícia não aparece aqui para fazer uma perícia, para ajudar. A gente está pedindo socorro. Pelo amor de Deus, ajude a gente, porque a gente está cansado de ficar em casa dormindo e pensando no que a gente trabalhou a vida toda para juntar, para para o ladrão vir buscar. Doutor Antônio, há cerca de 15 dias a senhora chegou e se deparou com a situação? Isso, isso mesmo. Eles levaram praticamente tudo, né? Eu tinha aberto a loja tinha 10 dias, foi um prejuízo em cerca de 20 a 15 mil reais. A polícia só apareceu para fazer a perícia depois de oito dias. Eu achei uma falta de consideração, de respeito para com a gente, né? E até hoje nenhum posicionamento de uma investigação? Nenhuma, nenhuma. Eles só apareceram e nem fizeram a perícia porque também não teria nem como. Depois de oito dias, como é que ia encontrar alguma coisa? Não teria como encontrar, né? Nem os salões estão escapando. É verdade, Maurício. A gente vê o abandono que a gente vive sofrendo aqui no bairro Mocinha Magalhães. Infelizmente, teve uma época aqui que eu comprei uma locadora, uma mini locadora para distrair os clientes quando chegasse. E na mesma semana que eu comprei essa locadora, os vandros quiseram arrombar, né? Tentaram arrombar, infelizmente não arrombaram, graças a Deus. E é isso aí, a gente vive sofrendo essa calamidade, né? Trabalhando com medo o tempo todo. Trabalhando com medo, a gente vai sair para casa para dormir pensando no pior que vai acontecer, né? Chegar de manhã, tá arrombado, a gente vive disso e como é que pode fazer, né? Olha aí, a situação semelhante, ou pior, né? Porque uma vez em se tratando de um assalto, enquanto é furto, a situação é grave. Quando é assalto, é gravíssimo. Foi a situação desse comércio aqui, essa panificadora, que as vítimas ficaram reféns aí. Ficaram reféns. Como é que foi? Simplesmente os bandidos chegaram e eles têm duas crianças. Três homens armados? Três homens armados, assim, muito... Dois entraram e um ficou aqui lá de fora. E a criança deles ainda correu, então eles ficaram com muito medo. E devido a ele ter corrido atrás, o rapaz, depois que levaram os ladrões... Depois de terem feito o assalto? Depois que fizeram o assalto. Terem feito refén, todo mundo... Todo mundo com medo, apavorado. Eles fugiram? A esposa dele ficou apavorada, passou dias e dias doente. E eles saíram e o meu esposo dela saiu para correr atrás deles. E pegou e atropelou, parece que bateu na perna de um e quebrou. Na perseguição? Na perseguição, periu um deles. Periu um deles. Resultado, até ele está respondendo um processo. E os bandidos estão soltos? Estão soltos, assim, cuidando de cuidar das nossas coisas. Marilson Maia, para o Gazeta Alerta.